Me perdoe quando te entristeci Me perdoe quando não aceitei Me perdoe quando eu insisti Me perdoe quando não calei Me perdoe quando não te ouvi Ou até quando não suportei Teu silêncio falando pra mim Que tu sabes o que eu não sei Eu prometo o Senhor me esforçar E decido em te confiar Entendi que o Senhor me conhece bem melhor Do que eu Sou falho Mas te amo E eu me rendo sim Aos teus planos Tu me dissestes Que todo trabalho É só teu É somente teu Descanso Em tuas promessas E em teus braços Então Deus te diz assim Eu conheço teu coração E o teu nome escrevi em minhas mãos De você não esqueço jamais É você quem às vezes se vai Não suporto ver você chorar Me levanto ao ver você clamar Mesmo que fique sem entender Sempre tenho o melhor pra você Eu te abraço e te dou meu perdão Vê se alera esse teu coração E coloque um sorriso no rosto De quem é Campeão É falho É falho Mas te amo E pra você Sim Tem os melhores planos Meus olhos nunca Se afastam De você Pra te proteger Me escute Sempre lhe dizendo Eu estou aqui Eu estou aqui Com você Sou falho Sou falho Sou falho Mas te amo Mas te amo E eu me reduzi Aos teus planos Tu me dissestes Que todo trabalho É só teu É somente teu Descanso Em tuas promessas E em teus braços Adeus Te amo És tudo o que eu preciso Senhor Te amo Você é aqui Comigo Te amo Te amo Eu cuido de você Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado.